Está aqui a previsão do tempo para todo o Brasil, a chuva continua em inúmeras partes do país e altas temperaturas, não é isso? Paula Nobre. É isso mesmo, Tiago. Hoje temos uma condição de chuva em todas as regiões do Brasil, mas a boa notícia é que a área de chuva no Brasil diminui. Vou explicar para vocês, Tiago e Lívia, bom dia a vocês, uma ótima terça. Ótima terça-feira você também que acompanha a Jovem Pan, vem comigo na previsão do tempo de hoje. E assim como eu disse, as áreas de chuva muito intensa diminuem. Você que nos acompanha por imagens, você vai conseguir observar que ela alcança as instabilidades mais fortes apenas nessa área mais escura do mapa, que se concentra em áreas aqui do leste da região sudeste do sul do país, e indo aqui, caminhando também para a região norte, como é o caso do Acre e também do Amazonas. Então chove muito forte hoje. Sul de Minas Gerais, alguns pontos do Rio de Janeiro, áreas litorâneas de Santa Catarina e também do Paraná, e temos também o estado de São Paulo. Vale do Itajaí, muita atenção ao Vale do Itajaí, porque ele deve receber volumes significativos de chuva hoje. Agora, olha só, essa questão que eu falei para vocês, que a área de chuva diminui, por exemplo, não temos chuva mais forte no sul da Bahia e também no Espírito Santo, que a gente sabe que foram áreas muito castigadas pela chuva nos últimos dias. As demais áreas do Brasil, como é o caso do extremo sul gaúcho, o tempo vai seguir firme. Brasília, Goiás também, áreas de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, contemporais mais isolados. Máximas para hoje, 33 graus na região de São Luís, temos 32 graus para você que está em Palmas, 29 graus em Salvador, Porto Alegre com máxima de 30 graus, Rio Branco, atenção com Rio Branco, a chuva muito forte de hoje. Com máxima de 30 graus. Na capital paulista, máxima bem menos elevada do que nos últimos dias, hoje temos máxima de 26 graus, amanhã 27. Chove entre hoje e amanhã, hoje a maior quantidade de milímetros, chuva mais volumosa, quase 40 milímetros de chuva hoje. Região metropolitana de São Paulo, interior de São Paulo também. Mas até a sexta, jogo do Brasil, meio-dia aqui para o paulistano, máxima ultrapassa os 30 graus. Natal com máxima de 30 graus até a sexta e pancadas isoladas de chuva. E temos Curitiba também com 25 graus de máxima hoje, temperatura mais amena, condição de chuva forte. E até a sexta-feira temos um Brasil acima dos 30 graus, Tiago e Lívia. Bom, a Paula Nobre vai voltar daqui a pouco com outras informações sobre o tempo, alerta em relação à chuva.